Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Agora de volta à nossa casa, aqui nos estúdios da TVL, localizados aqui na Câmara de Vereadores. Até então estávamos fazendo no plenário, porque o plenário nos garantia o distanciamento do entrevistado e o distanciamento da equipe técnica e nós passamos toda a pandemia fazendo o nosso trabalho junto com os parlamentares no plenário. Agora estamos de volta aqui à nossa casa, que é o estúdio da TV Legislativa, e vamos conversar com o vereador Alexandre Matias, que é do PSDB. Prazer em tê-lo conosco aqui, vereador, de volta aqui nos estúdios da TVL. Marcão, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, com os amigos da TVL, falar um pouquinho do nosso mandato, das nossas ações, dessa mudança que está se aproximando agora, agora de volta aqui no estúdio, nesse novo momento, graças a Deus aí, superando esse momento de extrema dificuldade que nós vivemos por quase dois anos de pandemia, e agora nos dando a possibilidade de voltarmos para cá, mais próximos, e também poder dar a possibilidade da comunidade acompanhar o programa Fala Vereador. Aproveitando o gancho, é até estranho a gente fazer esse programa aqui sem a utilização de máscara, que eu estou próximo, sem a utilização de máscara, mas o senhor teve um trabalho muito árduo nessa pandemia de fiscalização, não só de fiscalização, mas de acompanhamento dos trabalhos do Executivo aqui na cidade de Blumenau, não é, vereador? Sim, logo que foi instaurada a pandemia mundial, e aqui em Blumenau não foi diferente, no ano 2020, eu ainda desempenhava a função de líder do governo, do nosso prefeito Mário Wildebrand, e acompanhei para e passo todas as questões, o gabinete de crise, todas as reuniões que foram feitas com as entidades de classe, para a gente tentar superar esse momento, entender tudo o que estava acontecendo. Muitos pontos de interrogação. Muitos, eu sempre digo que foi como trocar o pneu do carro com ele andando, a gente teve que aprender a situação conforme ela ia acontecendo, ninguém tinha um manual de como proceder durante a pandemia. Ainda mais com relação a essa da Covid. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita ação e também de muita tomada de decisão. O senhor sai diferente dessa pandemia como parlamentar e como membro atuante que foi nas decisões do município? Com certeza a pandemia nos modificou como cidadãos, como cidadãos comuns, e não é diferente na qualidade de vereador e ter acompanhado tão de perto como acompanhei junto do prefeito, do secretário de saúde, o Winnington, então, da pasta da saúde. E, com certeza, isso modificou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E na gestão pública não foi diferente. Eu acho que mudou também a forma que a gente tem que analisar as situações para gerir a cidade da melhor maneira possível. Eu acho que a gente amadureceu. Acho que a área da saúde como um todo, ela avançou bastante, amadureceu bastante com essa dificuldade. Com certeza. A gente pôde também utilizar outras ferramentas, né, Marcão? Como a questão do teletrabalho, de se utilizar de ferramentas que agora são muito mais ágeis e não têm mais a necessidade do deslocamento, do atendimento presencial. Acho que a gente ganhou muitos anos aí com relação à pandemia. A pandemia acelerou esse processo que já ia acontecer naturalmente, mas acabou acelerando consideravelmente. Tá certo. Leandro, vamos falar aí de Feira da Amizade. O senhor já, há muitos anos, acompanha bem de perto aí a organização da feira, acompanha de perto aí os clubes de mães aqui da cidade de Blumenau. E esse ano não vai ser diferente, né? O senhor está acompanhando bem de perto aí para que tudo dê certo. Inclusive, participou na semana passada de uma reunião com os clubes de mães. Exatamente. É um retorno, Marcão, de uma situação também relacionada ao clube de mães, à Feira da Amizade, de extrema importância que ficou aí durante a pandemia estagnado e que agora retorna com força total, né? Serão dois dias na Vila Germânica e é um momento de extrema alegria porque a gente vê os clubes de mães retornando, interagindo, fazendo seus trabalhos e agora vão ter a oportunidade de expor e vender também esses produtos que eles fazem com tanto carinho e amor. Então, é um momento muito importante. Eu tenho, sim, acompanhado junto do secretário Júlio, da Secretaria da Família, que organiza a Feira da Amizade com tanto carinho e tanto amor para que a comunidade possa prestigiar e a gente tem acompanhado para e passo também isso. E a Feira da Amizade é um instrumento muito importante para os clubes de mães, para as entidades assistenciais aqui do município, porque é uma forma de se fazer um evento e também de gerar receita. E, às vezes, é a única receita do ano para alguns clubes, né? É uma fonte de rede importante para os clubes de mães, para as entidades, onde eles têm a oportunidade de expor, como eu disse, esses produtos que eles mesmos fazem e, com isso, ter uma receita que, muitas vezes, é a única receita anual daquela entidade, daquele clube de mães. Então, é muito importante que as pessoas prestigiem lá na Vila Germânia. Vereador, eu estava acompanhando o senhor na tribuna da Câmara e o senhor trouxe um assunto que muitos, acho que a grande parte da população está questionando, né? E o senhor colocou ali para que todos começassem a questionar e achar formas de fazer. E vocês que estão, realmente, com o mandato na mão e tem uma forma de pressão mais próxima do governo municipal, mas também do governo estadual, o senhor trouxe o assunto aí do imposto dos 28% do valor da gasolina são impostos estaduais. E o senhor colocando essa posição que pode ser levada aí ao governo do Estado para a gente modificar isso aí. Gasolina no nosso país está muito cara e o senhor acredita que, diminuindo os impostos, o povo vai ter uma gasolina mais barata? A gasolina hoje é, com certeza, um gargalo que a comunidade brasileira enfrenta, né? Os preços aí absurdos, mais de R$ 7,00 por litro, isso inviabiliza e dificulta a vida das pessoas, Marcão. E eu não tenho dúvidas que o governo do Estado poderia, sim, fazer a sua parte, contribuir para que o valor do litro da gasolina diminuísse, abaixando esse percentual que hoje, como você mesmo falou, é de 28% de impostos estaduais em cima do valor do litro da gasolina e que poderia dar uma amenizada nessa situação. É claro que a gente sabe a importância do imposto em cima dos combustíveis para a arrecadação do Estado. Mas o que a gente tem percebido, Marcão, é que os cofres do governo do Estado estão abarrotados, estão cheios. Tanto é verdade que o governo do Estado assumiu uma responsabilidade que não era sua, que é a duplicação da BR-470, com recursos estaduais. Sem entrar no mérito, e com certeza é de extrema importância a duplicação da BR-470, mas ela deveria acontecer com recursos federais. O governo do Estado, pelo excesso de recursos que tem nos seus cofres, assumiu essa responsabilidade, colocou ali 200 milhões de reais e está contribuindo para a duplicação da BR-470. Mas a reflexão que eu faço é, será que não seria momento, já que os cofres do governo do Estado estão abarrotados, do governo do Estado também fazer a sua contribuição, baixando um pouquinho a alíquota de impostos para que a comunidade pudesse ter uma outra realidade com relação ao litro da gasolina, do combustível? Então fica aí esse questionamento. No meu ponto de vista, daria para baixar um pouco, para a gente amenizar e baixar o valor do litro do combustível. É, entendo que todos os entes têm que fazer a sua parte, né, vereador, e eu acho que nesse momento também o governo do Estado pode fazer a sua, né? É, um grande gargalo. A gente verifica a dificuldade que as pessoas têm e o valor do combustível, ele é uma cascata. Conforme está o valor do litro do combustível, isso vai influenciando no valor de todos os outros produtos que precisam do transporte, que são todos eles. Então é muito delicado, a gente precisa sim chamar atenção para isso e a mais de R$ 7,00 o preço da gasolina inviabiliza muitas famílias aí com relação ao seu final do mês. Ô, vereador, o senhor tem fiscalizado de perto aí as intendências, tanto da Vila quanto do Garcia, e o senhor acompanhou aí, bem próximo, a prestação de contas feitas pelo intendente da Vila que topava, o Leandro Índio. Qual é o posicionamento do parlamentar com relação aos números que foram colocados? Eu já tenho uma admiração muito grande pelas intendências, antes mesmo de ser vereador. Eu acho que elas são extremamente importantes. Decentralizar o serviço público é de extrema importância. E com relação às duas intendências, tanto a do Garcia, que vem sendo gerida pelo Juliano, quanto a da Vila e topava, pelo Leandro Índio, merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração. E, em específico, essa prestação de contas que eu tive o privilégio de acompanhar lá na Vila e topava, a qual foi muito bem conduzida pelo nosso intendente, o Leandro Índio da Silva, ela mostrou todos os avanços que aconteceram naquela região com a gestão eficiente, com a dedicação do Índio, desde que ele assumiu a intendência da Vila e topava. Então, a gente acompanha, a gente cobra quando tem que cobrar, mas temos que elogiar também quando o serviço é bem feito, quando o trabalho e a dedicação prevalecem. E quem ganha com isso não é ele, não sou eu, é a comunidade da Vila e topava que tem os serviços da Prefeitura, públicos, próximos da sua residência, e com a eficiência e eficácia que todos esperam. Vereador, o senhor levantou a bandeira da possibilidade da municipalização do SESI aqui na cidade de Blumenau. E tem trabalhado bastante, tem viajado bastante, tem acompanhado de perto toda essa negociação. Vai sair? Existe realmente essa possibilidade? O senhor acredita que o SESI vai ser de Blumenau? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Alexandre Matias, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no Fala Vereador, hoje aqui nos estúdios. A gente está muito feliz de voltar aqui para os estúdios. Acabou a pandemia, acabou aquela situação aí que a gente tinha que manter o distanciamento do entrevistado, da equipe técnica. E agora a gente volta aqui para os estúdios da TV Legislativa para levar até você este programa que há mais de 20 anos a gente leva aí para a nossa comunidade. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Vereador, a gente falava daquela bandeira que o senhor levantou aí, e da possibilidade lá no começo do SESI ser aqui de Blumenau, fazer parte da estrutura do Poder Municipal. E a partir disso começaram as negociações, mas agora ninguém está falando mais nada. O SESI vai ser de Blumenau? O senhor acredita nisso? Olha, Marcão, tem uma particularidade, foi no programa Fala Vereador que nós estartamos todo esse processo. A mídia comprou também a ideia, dando a publicidade importante, que sensibilizou a todas as partes para poderem darem os próximos passos no encaminhamento da municipalização do Complexo Esportivo do SESI. Eu tenho muita esperança, Marcão, que a gente logo, logo possa estar comemorando a municipalização daquele grande complexo esportivo, que mais do que um complexo esportivo, é também uma grande possibilidade da Prefeitura em avançar os serviços que presta ali na região do Vostra. Seja em função de um parque, uma praça que pode ser feita lá na parte de trás, como também todas as questões relacionadas ao estádio municipal, que nós não temos, e com isso também resolvermos esse problema. E toda aquela estrutura maravilhosa de esportes, que a gente pode ainda fomentar ainda mais, o esporte de base aqui na nossa cidade. Então, eu tenho me dedicado muito a essa questão. Nós fomos até Brasília conversar com a Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, buscando a sustentabilidade, porque muitas pessoas que vinham me questionar a relação com a municipalização, questionavam não só o processo, mas como também a sustentabilidade daquela grande área. Como é que a Prefeitura ia arcar com a despesa de manutenção do complexo? E a gente foi já à Brasília buscar as respostas para essas perguntas. E a gente já de imediato encontrou lá na Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento as portas abertas, a possibilidade de estabelecer uma parceria, estabelecer um convênio com o governo federal, para que aqui em Blumenau seja colocado um polo de esportes olímpicos, dando a possibilidade com isso de que recursos federais venham até Blumenau para custear aquela estrutura. Agora, o que acontece é uma transição mobiliária. Existe um comprador, que é a Prefeitura, e existe o vendedor, que é a Fiesc, que é quem tem o poder de propriedade com relação àquele espaço. Então, agora, as negociações estão acontecendo, foram feitas avaliações técnicas, a Prefeitura fez a sua, a Fiesc fez a sua. Inicialmente, tinha uma divergência muito grande de valores, que, conforme o tempo foi passando, as duas partes foram caminhando uma em direção à outra para buscar esse ponto de equilíbrio, buscando esse denominador comum, que é esse valor que seja bom tanto para a Fiesc, mas dentro das realidades financeiras da Prefeitura. Então, tem poucos detalhes ainda a serem definidos, mas a pergunta, respondendo objetivamente, eu tenho muita esperança e acredito sim que, logo, logo, o Complexo Esportivo do SESI será municipalizado e nós resolveremos grandes problemas com relação ao esporte e outros também ali da região do Vostra. Mas é importante falar que está avançando, né, vereador? Como o senhor falou, nós aqui no programa, o senhor trouxe essa novidade aqui para o programa e, a partir dali, toda uma mobilização, viagens aconteceram, mas já faz um tempo que ninguém fala nada, né, em função justamente dessa negociação. Com certeza, né, muitas pessoas com quem eu converso me perguntam mas como é que é essa negociação, quais são os valores? Eu sempre digo, olha, eu tento falar o mínimo possível, porque, como em toda transição imobiliária, existem vontades, existem situações financeiras e qualquer coisa que a gente possa dizer fora do contexto, às vezes, pode atrapalhar. Então, é muito importante deixar muito claro que a negociação está acontecendo, as partes estão conversando periodicamente e o que está faltando é justamente chegar nesse ponto de equilíbrio, nesse denominador comum, que é um valor que seja tanto interessante para a Fiesc, pelo valor que ela já investiu lá e mobilizou naquele espaço, lembrando que o terreno é de propriedade da Prefeitura, a Prefeitura, na década de 70, comprou aquele terreno, entregou para a Fiesc, onde ela mobilizou, né, fez lá as construções necessárias que hoje a gente conhece lá dentro do Complexo Esportivo do SESC. Então, o que estaria sendo municipalizado não é o terreno, mas sim a parte estrutural do Complexo Esportivo do SESC e que agora esperamos que esse denominador comum aconteça o mais rápido possível para a gente poder comemorar isso. Então, vereador, a ideia inicial era que a Secretaria de Educação tivesse um espaço grande ali dentro. Como deveria ser, como deverá, qual é a possibilidade de administração que deverá ocorrer ali no Complexo do SESC, caso ele venha a ser de Blumenau? Com certeza, algumas secretarias, que ainda não foram definidas, mas eu imagino, por exemplo, que não existe a possibilidade de o Complexo Esportivo do SESC ser municipalizado e a Secretaria Municipal de Esportes não ir para lá. Assim como, talvez, alguns braços também da Secretaria de Educação, como já acontece, nós temos lá um CI, já dentro da estrutura, e eu sempre digo que a Prefeitura já é o maior locatário daquela estrutura, porque ela tem lá o CI, quando se precisa fazer os jogos da primavera, como acontecia antes da pandemia, e esse ano, se Deus quiser, nós teremos, quem loca aquele espaço é a Prefeitura, então a Prefeitura já contribui para a Fiesc para utilizar aquele espaço. Então, nada mais justo que todo esse valor entre nesse cálculo para que isso também se torne sustentável, porque é uma preocupação do Prefeito Mário, da Vice Maria Regina, e, obviamente, nós, como legisladores, como fiscalizadores, para que aquilo lá não seja um elefante branco, para que não seja municipalizado e depois não se consiga viabilizar a sustentabilidade daquele espaço. Então, isso foi uma preocupação, isso tem um estudo já muito bem definido e tenho que parabenizar, sim, o Secretário Municipal de Turismo, Marcelo Gróio, que tomou a frente, foi a pessoa designada pelo Prefeito Mário para conduzir as negociações e que, logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos aí nos finalmente. Blumenau tem um instrumento que ajuda muito a nossa sociedade, por vezes não reconhecido e, por vezes, até as pessoas nem sabem que existe, que é o Banco de Alimentos, que passou por uma reforma. Agora, o senhor acompanhou bem de perto essa reforma, não é, eu estive lá com muita alegria, Marcão, conheço essa estrutura já há bastante tempo, antes da reforma, é um trabalho maravilhoso que é feito ali junto ao SEASA, uma triagem de alimentos que não servem mais comercialmente para o SEASA, mas que podem, sim, ser muito bem reutilizados na alimentação de várias pessoas. Tipo, o tomate está batido, corta um pedaço, a outra parte se aproveita. Exatamente, já se corta o tomate, a parte que está um pouco madura se tira fora e se pode fazer uma polpa de tomate e congelar isso e fazer a destinação para as entidades, para os hospitais, para quem efetivamente tem a necessidade de receber esse alimento. É um trabalho maravilhoso, muito bonito e, como você falou recentemente, recebeu investimentos significativos. A estrutura lá está maravilhosa, as pessoas que trabalham e se dedicam naquela área também são pessoas muito competentes, que fazem aquilo com amor e agora o que faltava era essa estrutura física, que agora recebeu esse investimento. Então, eu fiquei muito feliz de poder acompanhar para e passo essas questões relacionadas ao Banco de Alimentos e saber que a nossa cidade é uma cidade que contribui, que tem esse espírito de ajudar o próximo e muitas doações, não só a esses alimentos que são feitos de triagem dentro do SEAS, mas muitas empresas que também doam alimentos passam por lá antes de serem destinadas as entidades que necessitam. Ô, vereador, o senhor chamou atenção na última sessão ordinária, na última terça-feira, sobre essa questão da dengue aqui na cidade de Blumenau. O estado de Santa Catarina está vivendo um problema seríssimo, Blumenau não é diferente, depende muito do estado, depende muito do município, do executivo, mas depende muito de cada um de nós nesse combate direto ao Aedes aegypti, não é mesmo? Com certeza, Marcão. Essa é uma situação que vem nos incomodando enquanto representantes da comunidade. Tem aumentado significativamente o número de casos aqui na nossa cidade. E como você falou, o poder público tem a sua responsabilidade, mas a comunidade também tem que fazer a sua parte. Não são poucos os casos em que a gente presencia, por exemplo, de piscinas que estão sem utilização, principalmente nesse momento agora que vem se aproximando o inverno, os seus proprietários não fazem a manutenção correta. Então a água fica verde e aquilo ali é um foco muito grande de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Então as pessoas têm que tomar a consciência que precisam fazer a sua parte. Desde estruturas grandes, como piscinas, até mesmo como as pessoas que às vezes têm um quintal muito grande e até mesmo uma tampinha de garrafa pet, pode ali ser um foco do mosquito da dengue. Então nós precisamos fazer uma triagem periódica nos nossos quintais, na estrutura da nossa casa, para verificar se ali não pode ser um foco do mosquito da dengue. Lembrando que nós temos aí uma grande incidência no bairro da Escola Agrícola, no bairro da Velha, Vitor Konder, Vila Nova, são bairros onde nós temos a maior incidência de casos aqui na nossa cidade, que merece uma atenção especial de todos os moradores dessas regiões. Vereador Alexandre Matias, o senhor está se licenciando da Câmara de Vereadores nos próximos dias e tem um grande desafio aí, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Por que essa secretaria, vereador, e como é que foi esse convite? Marcão, eu estou muito feliz, né, a gente vem num trabalho sequente, né, no meu segundo mandato aqui na Câmara de Vereadores, sempre com muito respeito a todos os eleitores que me deram a honra de representá-los na Câmara de Vereadores, mas eu recebi um convite no início deste ano do meu querido amigo prefeito Mário Wildebrand e também da nossa vice Maria Regina para ser o novo secretário de desenvolvimento social aqui na cidade e ao qual eu aceitei com o maior orgulho. É uma secretaria que eu tenho muita afinidade, né, fui o vereador, autor da Lei dos Alimentos, que dá a possibilidade e tira a burocracia das entidades comerciais em fazer doação das sobras dos seus estabelecimentos para as entidades, né, como eu falei, tendo esse foco do assistencialismo, de reutilização desses alimentos para tirar a fome efetivamente de quem precisa. Também fui o vereador que deu a possibilidade da regularização oficial das ruas irregulares das áreas ex, que hoje estão sendo não só regularizadas com a placa verde, mas também sendo pavimentadas pelo governo Mário e Maria. Então, tenho uma afinidade muito grande com a Secretaria de Desenvolvimento Social, tenho um respeito muito grande por todos os servidores e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Por isso, me identifiquei e aceitei prontamente essa convocação, esse convite do governo Mário e Maria e a partir da próxima segunda-feira, dia 18, então, de abril, estarei tomando posse como Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Gostaria, mais uma vez, de frisar o excelente trabalho que vem sendo feito pela equipe. Aliás, a equipe será mantida, né, a atual secretária, Patrícia Sassi, a qual acumprimento, agradeço e, com certeza, vai continuar todas as diretrizes que ela já havia determinado para que a gente continue com a assistência social no caminho que ela vem trilhando. Com uma atenção especial na regularização fundiária. É um ponto que é bastante sensível aqui na nossa cidade, é um ponto que eu me identifico muito e acredito que nós podemos avançar com a regularização fundiária muito aqui na cidade, para dar a dignidade às pessoas que tanto pedem, que tanto clamam, para que os seus lotes, as suas localidades sejam regularizadas com isso, dando toda a dignidade da utilização dos serviços oferecidos pela Prefeitura. Ok. Sucesso na caminhada, né, vereador? Muito obrigado, Marcão. E o senhor deverá retornar, né? É só licença, né? Exatamente. O vereador não tem a obrigatoriedade de pedir renúncia do cargo de vereador para assumir outros cargos, então eu somente me licencio, né? E daqui a pouco, logo, logo, eu digo que não é um adeus, é um até breve, logo, logo, nós estaremos de volta com certeza. Sucesso, vereador. Obrigado, Marcão. Tá certo. Vereador Alexandre Matias foi entrevistado de hoje no Fala, Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa. O Fala, Vereador, o Fala, seja o Fala, o Fala, o Fala. Obrigado.